E aí pessoal, beleza? Olha, hoje é dia 21 de julho de 2023, sexta-feira, aquele dia especial que a Takaratomi lança vídeos comentando sobre algumas coisas de Beyblade X, sejam produtos, sejam algumas estratégias de batalha, algumas coisinhas diferentes, hoje é o dia de eles lançarem esse tipo de conteúdo no canal oficial. E não foi diferente, dessa vez eles anunciaram aqui todo o funcionamento do Beybattle Pass, juntamente com o aplicativo de Beyblade X, que tá oficialmente lançado agora. Ele foi lançado umas semanas atrás, lá no dia 7, veio com alguns probleminhas, alguns erros aqui e ali, algumas coisinhas vazaram por deslize da Takaratomi, o aplicativo tava público na época, muita gente viu que não poderia ter visto, mas de qualquer maneira aconteceu e vida que segue, né? A gente vai continuar aqui noticiando essas coisinhas que acontecerem, mas agora é lançamento oficial. Não tem jeito, esse tipo de vazamento acontece porque o aplicativo tem que estar atualizado à frente dos lançamentos, pra que quando você compra o produto, você possa registrá-lo digitalmente. Então, é isso que acontece. Bom, o que eles comentam aqui não é apenas o funcionamento do Beybattle Pass, mas também a gente vê, pela primeira vez, o Cobalt Drake e o Hell Scythe, que são prêmios do Rare Bey Gantt, em detalhes. A gente vê eles desmontados, o que é muito bom, eu também quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre o Beybattle Pass, já fiz um vídeo comentando aqui no canal a respeito, o que ele faz, como ele funciona. Um resumão que eu posso dar pra vocês aqui nesse vídeo é que ele vai medir a sua força de lançamento através da rotação que ele capta do lançador, que é bem interessante porque vai agregar muitos pontos na sua conta, no seu perfil de Blader. E aí você vai poder apostar esses pontos pra tentar conseguir o Cobalt Drake ou o Hell Scythe Dourado, que são os prêmios ali. E a gente sabe que não é muito fácil conseguir esse tipo de prêmio, por enquanto só tá disponível no Japão. Então, pra caso você dê um jeitinho de conseguir o aplicativo e vença no Rare Bey Gantt, você vai ter que ter um endereço japonês pros caras mandarem pra você, senão você não vai conseguir retirá-lo. Então, toma cuidado com essas coisas, tá? Na hora de você mexer no aplicativo, apostar o jogo e tal, tenha certeza que você vai conseguir caso você ganhe seu prêmio. Além disso, eles também falam a respeito do aplicativo. E o aplicativo vai trabalhar em conjunto com o Bay Battle Pass, porque a comunicação é feita via Bluetooth. Então, quando você lança, o Bay Battle Pass já vai ler ali a sua força de lançamento e já vai transmitir pro aplicativo em tempo real. Você não precisa ficar despejando os dados como era na época do Baylogger, de Bayblade Burst. Então, é muito mais simples, tudo em tempo real, tudo conectado de uma maneira muito mais evoluída, né? A tecnologia cresceu muito, evoluiu muito nos últimos anos e nos permitiu esse tipo de conexão. Mais facilitada num produto que não é necessariamente barato, mas ele é mais barato do que era em 2015 pra você fazer uma coisa assim. Eles também falam a respeito do aplicativo, que é cheio de coisinhas. Ele tem ali alguns objetivos pra você cumprir. Ele tem ali toda a sua biblioteca, a sua garagem, o seu arsenal, não sei como chamar direito. A sua coleção de Bayblades e peças separadamente, que você escaneia com os códigos a partir do aplicativo. Códigos esses que vêm nas embalagens de Bayblade X e são de uso único, tá? Então, não é como eram os códigos da Hasbro, que a gente pode sair distribuindo à vontade aí pra todo mundo escanear e ser feliz. Não, é uso único. Você comprou o Bayblade, você vai ter o seu Bayblade no seu aplicativo. Se você compartilhar o código, outra pessoa vai pegar e aí você não vai ter mais, tá? Então, também toma cuidado pra não distribuir muito esses códigos caso você queira ter os Bayblades no aplicativo. O aplicativo também oferece várias informações. Ele fala a respeito dos status das peças, aqueles números e estatísticas que vêm na parte de trás da embalagem estão no aplicativo pra o Bayblade completo e também cada peça individualmente. A gente oferece também uma descrição breve do que cada peça faz. É basicamente aquele site de Bayblade Burst que a gente ia pra conferir as peças quando tinha lançamento, lembra? Então, só aqui no aplicativo agora. Um pouco mais fácil aí quando você libera o seu Bayblade na sua coleção digital, aí você tem acesso às informações das peças. É bem legal. E claro, como comentei, tem ali as batalhas que podem ser feitas de maneira digital, aparentemente. E você também pode medir a sua força de lançamento pra agregar pontos. Então, quando você libera um Bayblade por código QR ou quando você vai pro Bayjam, que é a sua academia pra você treinar lançamentos, você vai acumulando pontos pra que você consiga apostar esses pontos e tentar vencer no Rare Baygate pra pegar um Cobalt Drake, pra pegar o Hellscythe dourado. Esses dois que foram apresentados no vídeo com mais detalhes e eu quero comentar com vocês sobre porque eles estão lindos. Esse Cobalt Drake tá muito, muito sensacional. Eles começam falando do Hellscythe, que é um Hellscythe padrão, só que ele é dourado. Eles estão chamando a pintura que eles põem por cima do metal de Metal Coat, que é como se chama, né? Uma cobertura de tinta por cima do metal, o que dá ainda mais valor à peça, dá ainda mais pena de gastar porque a gente não vai querer arranhar essas raridades, a não ser que tenham as duas, aí a gente pode pensar. Mas a gente tem muitos detalhes, a gente vê que esse Hellscythe vem com o centro dele, o gear chip ali no centro, transparente, um vermelho bem bonito. E claro, temos as peças, né? São as mesmas peças que vêm no padrão do Hellscythe, que é o 460T, douradas, lindíssimas, bem digna de prêmio mesmo. Mas o que a gente quer ver de fato é o Cobalt Drake. Cara, o Cobalt Drake tá demais. É muito bom, porque a gente só tinha visto ele através de fotos, embora fotos eram de uma boa resolução pra gente ver a peça, não tem nada comparado em ver ele em vídeo. Vê os detalhes. Perceba como ele tem aqui o design de quatro dragões nos seus pontos de contato, que lembra muito a Dragon, não tem como fugir disso. O design ali do centro do gear chip do Cobalt Drake também lembra uma versão modernizada da Dragon, o que me agrada bastante. Ele é de giro à direita, então não vai ser tão agressivo quanto uma Dragon, mas ele vai bater com força. Quando a gente vê as peças separadas, a gente percebe que ele é inteiro trabalhado nesses tons de azul e vermelho em todas as peças dele. Eu gostei muito de ver que não apenas a sua Blade tá com uma cor absurdamente linda, o Ratchet segue a mesma ideia. Dá pra ver que tem um brilhozinho ali na parte translúcida interna do Ratchet, nessa parte vermelha, que deixa a peça ainda mais valiosa, tanto pra coleção quanto pra meio que exibir num torneio, caso você queira ter um destaque maior, uma peça mais bonita. Então tá aqui uma oportunidade legal, que é o Force 60. E ele vem com a Bit F, também em duas cores bem contrastantes, que é o vermelho translúcido pra parte de cima, que vai encaixar dentro do Beyblade, e a ponta mesmo ali, a ponta F, que tá no azul sólido, provavelmente pelo plástico ser um pouquinho mais macio, ser um pouquinho mais apropriado pras arenas de Beyblade X, então eles fazem ele mais sólido. Mas é um Beyblade que, vendo em detalhes, a gente percebe a altura da Blade, ele bate com força. Eu diria que ele é mais ou menos um Dran Sword com 4 pontos de impacto e com uppers mais reduzidos, assim. Ele não é tão agressivo, tão acentuado quanto um Dran Sword, por exemplo. Mas não deixa de ser uma peça incrível, você percebe os detalhes dele, e ainda dá pra gente ver ele em movimento. Eles colocam esse bicho aqui pra batalhar durante o vídeo, e ele consegue simplesmente um Double X Dash. Ele acelera duas vezes pela X Streamline, pra mandar o oponente pra fora, é lindo de ver. E só de ter visto o Cobalt Draken em detalhes, esse vídeo já vale muito a pena, mas ele oferece muitas informações a respeito do Bey Battle Pass, e também a respeito do aplicativo. Eu recomendo que você assista o vídeo, se você puder traduzir ele, enfim, colocar o Google Tradutor ali pra funcionar, porque ele tem uma legenda em japonês. Fique à vontade, porque você vai ter muita informação também. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui, pra que você possa assistir mais facilmente, ter acesso. E é isso, cara. O vídeo de hoje foi sobre prêmios de Rare Beygette, funcionamento do Bey Battle Pass, muita coisa acontecendo aí. E o lançamento oficial do aplicativo, agora é pra valer, que tá ativo no Japão. Eu espero que as informações tenham sido úteis, eu espero que você tenha conhecido um pouquinho a respeito do Cobalt Drake também. Eu tava muito ansioso pra ver as peças dele, principalmente ele em batalhas, porque, afinal de contas, ele parece bater muito forte. Então, comenta aqui embaixo o que é que você achou dessas novidades, o que é que você achou do Cobalt Drake, e também a versão dourada do Hellscythe, que também é prêmio de Rare Beygette. Então, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Espero que você tenha curtido, deixa um gostei aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque as análises de Beyblade X estão pra sair. Talvez na semana que vem a gente consiga publicar os vídeos, e vai ser bem legal. Então, fica atento pra não perder nenhum lançamento, nenhum vídeo que publico por aqui, certo? A gente se vê numa próxima. Até lá!